Tá quente, muito quente. Água gelada, um abacaxi, alguma coisa aí pra passar o calor, né? Mas o que todos esperavam para dezembro era um mês com chuva. Só que elas que começaram e pararam não foram suficientes para amenizar o calor. Quando passou a primeira chuva, eu pensei, não, agora vai pegar. Aí, de uma vez, vem esse calorão. Nos últimos dias, os goianos estão sentindo na pele as altas temperaturas. Segundo os meteorologistas, a presença de uma massa de ar quente que cobre o estado dificulta a formação de estabilidade. Com o tempo mais aberto e mais horas de sol, a temperatura sobe pra valer. E o calor é intenso em boa parte do dia. Esse ano nós estamos tendo um fenômeno Laninha. Infelizmente, uma das consequências do Laninha é que ele impede a formação de frentes frias. E com isso, tendo uma redução da frequência das frentes frias, nós nos deparamos com essa situação. Não vem as frentes frias, não promove a chuva aqui em Goiás. E com esse calorão, não tem jeito. A melhor saída continua sendo a boa e velha garrafinha de água. Por onde se anda, é difícil ver alguém sem a sua. Ou na mão, ou na boca, se hidratando. E cada um tem a sua receita para tentar vencer esse calor aqui na capital. Você tomar muita água, né? E ficar debaixo da sombra. A noite para dormir também não tem sido fácil. A noite é tomar banho. O tempo está tomando banho. O tempo está tomando banho, não dorme. É, mas como tudo tem os dois lados, enquanto uns reclamam do calor, outros comemoram e aproveitam para aumentar o faturamento nesse tempo quente. O Gabriel está todo satisfeito. As frutas que ele vende ajudam a refrescar e são sucesso na região de Campinas. Trazer muito abacaxi e melancia, né? Porque o povo acha bom demais, né? Abacaxi, limão e sal aí fica só o ouro. O povo acha bom demais. Quando começou a chover no estado de Goiás, todos nós, de uma certa forma, pensamos, bom, a coisa agora vai melhorar. Até porque viemos de períodos de muito calor, de temperaturas que bateram recordes em todo o estado de Goiás. Só que, de repente, essas chuvas pararam e o calorão voltou com força total. E agora está todo mundo se perguntando, mas e aí? Até quando nós vamos continuar com esse calor aqui em todo o estado? Bom, pelo menos os especialistas dizem que logo, logo, teremos boas notícias. Como, por exemplo, esse final de semana, que a coisa pode ficar melhor. Vem aquela chuva de tempestade. Então, esse final de semana, no sábado, já tem as primeiras. E no domingo, a gente já tem mais volume de chuva. E a semana que vem, prometendo também mais pancadas de chuvas aí para todo o estado de Goiás. E Goiânia aí também sendo prestigiada aí também. E Goiânia aí também.